Música E nós vamos entender um pouquinho deste primeiro encontro da cultura nordestina com o presidente da Akinah, Associação da Cultura Nortestina de Araraquara e Região. De Araraquara e Região, estou aqui ao lado de Hélio Borges, nessa maravilha de festa, né Hélio? Este grupo, esta associação é recente, eu lembro que eu te entrevistei, entrevistei vários de vocês. Há quanto tempo? Tem um ano só? Tem um ano, na verdade, digamos que você é pé quente, né? Foi lançada praticamente no seu programa, um programa que você fazia anterior, foi um sucesso o programa e na verdade nós falávamos naquela ocasião que estaríamos trabalhando para desenvolver alguns trabalhos culturais em Araraquara e hoje chegou de fato o dia realmente da realização do primeiro encontro cultural da cultura nordestina aqui em Araraquara e você foi pé quente nisso, né? Oba! Agora, mais do que pé quente, pé quente tem todo esse pessoal que dança, umas danças típicas, gostosas mas antes da gente mostrar um pouquinho a dança, fala um pouquinho o objetivo dessa associação que é tão importante tem tantos nordestinos aqui em Araraquara e Região? Olha, pode crer que tem. É um número realmente considerável e a associação nasceu com o objetivo o objetivo de difundir e preservar a cultura nordestina na cidade, na região além de fazermos um trabalho social voltado para as entidades sociais da cidade de Araraquara esse evento está acontecendo um evento voluntário, com a participação voluntária de todos que tem realmente o fim de difundir e defender a cultura nordestina e também um trabalho social a entrada é a arrecadação de um litro de leite que será revertido em doação às entidades assistenciais da cidade e aqui a gente tem tido ao longo desse dia, já aconteceu durante o dia, por volta das 14 horas iniciaram as apresentações passaram aí muita coisa legal, as crianças do SEC Alessio, fizeram uma apresentação linda, maravilhosa com o tema forró xenhenhen, xote ecológico, foi uma maravilha de fato, tivemos a apresentação de capoeira tivemos o maculelê, agora está acontecendo aí o maracatu, fogo de pedra teremos daqui a pouquinho samba de coco e na sequência folia de reis e aí vai começar as atrações musicais, a noite promete sem dúvida Hélio, agora, lógico que depois disso vai ter todo esse trabalho social, não é? se não tiver nordestinos ainda e que estiver assistindo ou que conhece, para conhecer a associação, como é que faz? olha, é muito importante essa sua indagação, sua pergunta, sua fala porque na verdade nós estamos iniciando já há algum tempo os nossos contatos estão aí nas redes sociais as pessoas possam nos procurar através dos contatos para associar-se à associação, fazer parte desse projeto trazer ideias novas, trazer realmente energia, força nova porque esse é apenas o começo, é o primeiro de muitos e eu quero aproveitar já aqui e dizer também hoje é o primeiro encontro o ano que vem teremos três dias do encontro da cultura nordestina já começará na sexta-feira à noite, sábado dia, sábado à noite, domingo dia fechando no domingo, ano que vem então será de fato uma festa para retratar e difundir a cultura nordestina o bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor e toda fauna flora a grita de amor quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte e aqui passar com você e quem está comandando a cozinha principal desse primeiro encontro da cultura nordestina é só alegria e aqui é só alegria mesmo estou ao lado do Dionísio, responsável por essa cozinha com toda uma equipe maravilhosa, né Dionísio? qual que é o prato principal aqui? é, o prato principal é um prato caracterizado ao norte, né? que é feijão de corda carne seca desfiada farofa e vinagre de coentro que legal, ele tem um nome específico? é o arrumadinho, chama ah, o arrumadinho, gente aliás, tem um cheiro né? um aroma, não é nem cheiro um aroma nessa cozinha que dá água na boca agora veja bem o que é esse feijão de corda, Dionísio? é um feijão que ele é um pouco diferenciado desse outro feijão convencional que a gente está acostumado ele é um feijão mais seco ele dá no meio da caatinga, entendeu? é um feijãozinho menor mas o sabor dele é medicinal é maravilhoso que legal e parabéns então pelo seu trabalho como sempre sempre ainda se socializando e servindo o pessoal, né? com muito amor com muita alegria parabéns muito obrigado pela sua oportunidade, Edi que você é uma pessoa que sempre valoriza também o nosso trabalho da cozinha junto comigo e com o meu irmão Jurandir e a gente está sempre proporcionando esses pratos diferenciados aí que as comidas regionais é o que a gente gosta mais de fazer sem dúvida parabéns e tem mão boa, hein? vamos ver aqui, ó o irmão Jurandir aqui, ó com a mão na massa mesmo isso é carne seca, Jurandir? eu estou fritando a carne seca na manteiga para dar aquele sabor maravilhoso como sempre ai, que delícia, gente vocês não tem noção que está dando água na boca aqui então isso é um pouquinho da cultura nordestina aqui em Araraquara e região e neste dia, noite mais que especial no encontro primeiro encontro nordestino tem uma retada aqui, né? que é do Sergipe é isso? a Socorro Beltrão socorro, você? veio fazer o que aqui para o estado de São Paulo precisamente em Araraquara? eu vim em busca de oportunidades, né? e graças a Deus eu fui muito acolhida por essa cidade aqui em Araraquara sem dúvida e essa festa significa o que para o sangue de vocês? para toda essa energia? significa o resgate da cultura nordestina porque a importância das pessoas lembrarem da participação da contribuição dos nordestinos aqui no estado de São Paulo é uma riqueza muito grande e essa, olha não tem riqueza maior que esse sorrisão e essa garra que tem essas mulheres esses homens nordestinos não é? é, muito obrigada viu, Di? e você que é uma pessoa brilhante também ai, obrigada é isso aí então, vamos curtir um pouquinho dessa festa vem cá meu tempo vem comigo cruxamego vem pra arrastar pé vem com tudo vem dançar vem cá meu tempo vem comigo cruxamego vem pra arrastar pé e numa festa como essa não pode faltar obviamente a tapioca tão falada eu estou aqui ao lado da Jane preparando uma tapioca deliciosa tem tapioca doce e salgada, Jane? doce e salgada que delícia o que mais sai? a doce ou a salgada? a doce a doce? essa que eu estou fazendo coco e leite condensado ai, que delícia dá água na boca e a gente vai acompanhar ela fazendo a tapioca e o acarajé, gente dá água na boca e nós temos o acarajé aqui nordestino, né Jusine? de verdade de verdade esse é o verdadeiro acarajé esse está superando o sabor baiano que delícia lá da Bahia lá da Bahia de lá da Bahia que delícia que somos baianos mas nós estamos superando o sabor segundo os clientes que visitam a feirinha é os comentários que não sou eu que estou falando eu ouço das pessoas que estão superando os da Bahia que bacana e o que que remete pra você esse primeiro encontro cultural nordestino? ah, está sendo muito positivo por ser o primeiro encontro que estamos realizando, né? estamos mostrando pro povo araraquarense e da região a nossa cultura, né? é através da música da dança da comida típica do nordeste e está sendo um ponto muito positivo pra ser o primeiro até o exato momento está sendo excelente mais do que nós esperávamos que bacana parabéns agora fala um pouquinho do acarajé ele é base do que? ele é base de feijão fraldinho, né? que é esse bolinho aqui que vocês estão vendo aqui e daqui ele vai o recheio que são todos aqueles que estão ali na frente que é o vatapá o caruru o vinagrete e é acrescentado o camarão e a pimenta a gosto do cliente nós trabalhamos com três tipos de pimenta com as receitas caseiras que nós mesmos fazendo e fica ao critério do cliente que delícia então vamos experimentar um acarajé? fique à vontade você é da casa fique à vontade pra você sentir o sabor e a crocança da ciguaria mas é muito bom bem pertinho da entrada do gueto um terreiro de Angola e gueto mãe maiamba que comanda o centro tô no chum dançando a chauce no tempo lá em cima ô Jusinei agora você vai ter que segurar o microfone aqui porque eu quero experimentar esse acarajé hum deu teu água na boca com todo prazer espero que você adore eu vou segurar mais próximo de você pra a crocância pra o pessoal sentir aquela crocância olha isso daqui é camarão esse camarão é especial também não é? vem de fora meus parentes que mandam de lá do nordeste ele já é seco e defumado olha isso e aí faz bocão mesmo? faz o bocão quem tem bigode lamba o bigode essa é boa vamos lá então ó pra vocês ó pra vocês aí você fica aí só imaginando essa degustação da Edinho muito bom isso é um pedacinho do nordeste tido pra você e nós temos essas pessoas maravilhosas aqui com essa energia boa e essa comida boa né Jusinei? muito gostosa muito gostosa é 99,99 9% das pessoas que frequentam a nossa barraca é só elogio muito bem ó Jusinei já dá um ótimo repórter tá obrigado obrigado eu costumo assim o pessoal pergunta você é pastor? não porque eu sou meio falante e claro que não podia faltar folia de reis e quem vai explicar pra gente esta linda aqui de Araraquara qual que é o seu nome? é Silvani a Silvani explica pra gente um pouquinho o que é folia de reis a folia de reis é uma dança folclórica com uma vertente religiosa que festeja o nascimento do menino Jesus então tá aqui os palhaços que protegem a bandeira que é o desculpa que é o símbolo maior da folia de reis né essa é a porta bandeira e ela tá simbolizando aqui o ritual da folia de reis e o menino Jesus que bacana gente isso é a cultura nordestina então vocês vão conferir um pouquinho essa folia de reis e morrer na refeja na profecia o nascimento de Jesus nascimento de Jesus o ¿Cos Sabais? o o o o o Legenda Adriana Zanotto